Olha, antes de ir para o intervalo, a gente entra agora com a notícia de última hora do portal costanorte.com a respeito de uma prisão e apreensão de drogas que foi realizada na manhã de hoje. Uma ação aí que foi promovida pela Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, do 27º Batalhão da Polícia Militar e também em parceria com a 1ª e 2ª Divisão de Repressão e Combate ao Tráfico de Drogas apoio também da DEPATRE e da Delegacia de Homicídios aqui da Polícia Civil dos municípios de Parnaíba, Cocal e Buriti dos Lopes enfim, uma grande operação na manhã de hoje. Lucas Adoc, que detalhes você tem aí a respeito dessa prisão e das apreensões realizadas na manhã de hoje? A gente vai acompanhando aí as imagens divulgadas hoje pela própria polícia dessa operação que outros detalhes você tem aí direto do portal costanorte.com É isso mesmo, Viviana, como você bem frisou, uma ação conjunta das polícias civis, militar aqui no nosso estado do Piauí principalmente na nossa região, a operação visou principalmente acabar com relação a essa questão do tráfico de drogas visou realmente cumprir mandados de busca e apreensão no sentido de prender e apreender materiais legais ainda na operação, Viviana, foram apreendidas a quantidade de dinheiro trocado, crack e papelotes além de objetos ali característicos do tráfico de drogas lá no Dom Rufino, no conjunto Dom Rufino, no bairro Igarassu então, uma ação importante da polícia para justamente diminuir essa quantidade de tráfico de drogas que acontece principalmente ali naquela região, a gente sabe que a segunda polícia é um local onde acontece com bastante frequência o tráfico de drogas e a polícia está aí fazendo essas investigações e realizando essas ações no sentido de prender pessoas envolvidas e também apreender esses materiais ilícitos Uma ação aí realmente muito bem planejada como a gente vê até com as imagens de drone aí realizadas pela equipe da própria polícia você acompanha aí na sua tela o momento em que o suspeito tenta a fuga ali no conjunto Dom Rufino mas a polícia conseguiu logo em seguida prender esse suspeito que foi encaminhado ali para a central de flagrantes ele precisou antes de um atendimento no hospital estadual Dirceu Arco Verde muito provavelmente ficou lesionado aí na tentativa de fuga e uma quantidade significativa de drogas apreendidas nessa ação ação que contou aí com apoio você vê até dos cães farejadores como aparece aí na imagem e a polícia realmente fechando o cerco em relação ao tráfico de drogas aqui na cidade você acompanha nas imagens a tentativa de fuga do suspeito uma operação muito grande realizada na manhã de hoje ali no conjunto Dom Rufino 3, o bairro Igarassu aqui em Parnaíba, um dos pontos aí em que a polícia tem atuado e tem focado nesse trabalho de combate ao tráfico de drogas uma região que infelizmente a gente sabe que tem ali muitos pontos de vendas de entorpecentes então tá aí uma ação exitosa mais uma vez em parceria da polícia militar com as polícias civis não só de Parnaíba mas também de Cocal e de Buriti dos Lopes resultando na prisão de um suspeito e também na apreensão de drogas mais detalhes dessa informação você confere no portal costanorte.com e aí e aí